A quarta-feira vai ser aquele dia bem típico de outono. Vamos dar uma olhadinha então como está o nosso mapa. Em grande parte do estado o dia começa com sol amanhã. Nessas áreas a chance de chuva é pequena. Já entre o oeste e o sudoeste tem previsão de chuva nesta quarta-feira. Inclusive o risco para tempestades é grande. E mais ao norte esquenta mais ao longo do dia. Vamos dar uma olhadinha então como ficam as temperaturas em algumas cidades aqui do nosso estado. Em Arapongas mínima 16, máxima 25 graus. Em Laranjeiras do Sul mínima 17, máxima 23. Em Biturva mínima 12, máxima 23 graus também. Em Serro Azul mínima de 15, máxima 24 graus. Em Terra Rica mínima 18, máxima chega a 27 graus. E aqui na capital mínima de 12. E a máxima deve chegar a 23 graus amanhã.